Oi, gente! Eu sou a Lu Marinho. Eu estou hoje aqui nessa cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro, minha cidade natal, aquela cidade que eu me sinto em casa. Eu hoje vim te falar de um projeto que a gente está desenvolvendo em São Paulo, junto com o Léo Shetman. É um projeto bem bacana. Eu estive em São Paulo agora, nessa temporada que eu vim para o Brasil. Eu e o Léo Shetman batemos um papo super longo a respeito desse projeto que a gente está desenvolvendo. Assim, a renovação de uma casa é um trabalho meio que de retrofit. Porém, é diferente, porque a gente vai dar uma cara nova para essa casa de 1969. Imagina, uma casa da década, assim, dos anos 60, que a gente está colocando uma nova cara, dando, assim, uma linguagem mais contemporânea, mas aproveitando tudo o que ela tem de bom. Então, ela é uma casa tão bacana, tão bacana, que a gente está ampliando, né? Está puxando uma perninha para frente e criando ali um salão de jogos, enfim. Eu vou trazer hoje para você todo o nosso projeto, tudo o que a gente pensou junto. Eu vou estar atuando muito mais na parte de interiores, já que, assim, o Léo é fera, né? O Léo é fera em arquitetura. Cara, eu sempre tive, assim, uma admiração enorme por ele. Para mim, ele é um ícone, realmente. E aí, eu jamais podia imaginar que eu poderia estar participando de um projeto junto com esse monstro da arquitetura, né? E, olha, estou aqui com essa fofa Chiara, que é do meu amigo Léo. Estou visitando a casa dele. Gente, vou te falar que é um espetáculo. Eu já imaginava, mas me surpreendi, Léo. Que casa linda. Parabéns. Você é muito bem-vinda. Demorou, mas chegou. Ah, foi, foi. Então, gente, e aí eu vim aqui porque a gente está discutindo um projeto maravilhoso de retrofit que o Léo está fazendo para uma casa lá em Miami. Eu vou estar lá olhando as coisas, como é que estão rolando para ele. E a gente tem que se afinar. Mas, assim, é tão fácil. Porque a gente tem muita afinidade, né? Aliás, então, vou contar para vocês como que começou a nossa afinidade. Nós começamos, nos conhecê-los juntos, dividindo uma obra nos Hamptons, tá? E foi muito engraçado porque quando nós nos conhecemos a Luia imaginava que ia chegar um senhor, carretudo, velho. Então, nós ficamos hospedados na mesma casa. Eles me jogaram lá na suíte principal para não conversar com ninguém. Aí, nos primeiros cinco minutos nós já nos tornamos ótimos amigos. Essa amizade se arrastou até hoje. E hoje, de Hamptons, fomos a Miami a fazer esse projeto e estamos discutindo ele no Brasil. Em São Paulo. Ai, gente, que delícia. Mas, olha, para mim, é uma alegria estar do lado do Léo. Porque, primeiro, assim, que para mim ele sempre foi um ícone, né? Sempre. E, assim, é realmente uma alegria e uma honra para mim, Léo, estar do seu lado aqui, assim, podendo conversar com você sobre esse projeto lindo. É uma casa, assim, que já é bem antiga e ele está dando uma cara para essa casa. Gente, que não é que é contemporânea. Ela é a van. Ela está na frente do tempo. E o retrofit é complicado, né? Porque as casas nos Estados Unidos, em Miami, né? Elas têm uma linguagem muito rebuscada. Então, a gente está dando uma linguagem contemporânea. Vamos combinar uma coisa. Vocês sabem que a Lua é uma designer de muito sucesso. Em Miami, eu sei que ela tem obras. Lua, vamos fazer a quatro mãos desse interno, tá? Deixa eu ajudar. A gente vai fazer. A gente vai fazer. Agora, quero dizer para vocês, assim, que a gente se conheceu lá em Hamptons, né? E aí, a gente começou a descobrir tanta coisa em comum, né? E, assim, ele tem uma experiência completamente diferente da minha, mas eu acho que o grande lance que a gente tem em comum é a alegria, é essa coisa de estar achando, assim, sempre um lado bom em todas as situações. A gente tem emoção que brota, né? Nos nossos olhos, na nossa pele, na nossa risada, né, Léo? A gente gosta de viver, a gente gosta de beleza. A gente gosta de um monte de coisa, né? Essa energia que está com a gente para frente, né? Eu acho que a energia é o que te leva. E vem cá. Eu digo o seguinte, problema todo mundo tem. Se eu te perguntar hoje, você deve ter um monte. Como eu tenho os meus. Eu não vou pedir para você resolver porque os meus eu sei. para resolver. Então, ficamos com ele. Tem que lidar, saber resolver. Mas, olha, sempre cobrir que a energia positiva cobra tudo isso, né? É, porque eu acho que no fundo, no fundo, gente, a gente está aqui nessa vida para ser feliz. E eu e o Léo, a gente está seguindo esse fluxo todo da vida porque a gente acredita, Léo, eu tenho certeza, na abundância, da felicidade, da prosperidade, no sentido mais amplo, sabe? E na generosidade. É, no sentido da gente ser feliz, da gente trocar amor, da gente trocar essa coisa gostosa. E é engraçado, porque ela falou que a gente participou de alguns livros, assim, e sempre vem Léo e Lu, Léo e Lu, porque como ela está sempre na minha frente, tem algumas coisas que nós dividimos em comum, revistas e tal, então, eu apareço depois ela. Então, eu brinquei e falei, se a gente não der certo com projetos, a gente vai formar uma dupla sertaneja. Aguardem, aguardem. Léo e Lu. A gente vai acompanhar isso no nosso canal, passo a passo. Eu vou estar sempre colocando para vocês aqui as evoluções do projeto. E depois que a gente tiver essa obra pronta, eu vou invadir essa casa e te mostrar todos os detalhes. Gente, vai ser um projeto que se bobear, vai ser premiado. Então, vamos lá, fica com a gente. E olha, não esquece de escrever todos os seus comentários e as suas dúvidas. porque, de repente, você tem uma situação semelhante a essa e você pode aproveitar as ideias que a gente está mostrando aqui e aplicar no seu projeto. Tá bom? Um beijo grande e até a próxima.